Olá, bem-vindo mais a esse vídeo do Guido Excel, eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma planilha para controle de gado. Então veja só, quando você adquire essa planilha, você recebe esse arquivo, você vai clicar duas vezes sobre ele e a instalação dele é essa pasta aqui, tá? Você vai arrastar ele para qualquer lugar no seu computador ou coloca em C2 pontos, tá? Pode colocar em C2 pontos também, sem problema nenhum. Ela só não roda em OneDrive, Nuvem, ela só vai funcionar em computador local. E então aqui você vai clicar sobre essa pasta que foi criada e aqui dentro ali você vai ter essa estrutura. Na planilha, no dashboard, o banco de dados que vai ficar gravado aqui, então dentro dessa pasta do Inaccess e o backup vai ficar sendo feito aqui. Então toda vez que estiver feito um backup, a partir do botão automático, ele vai gravar aqui. Então antes de usar ela, você vai clicar com o botão direito aqui em propriedades, vai clicar aqui em desbloquear caso apareça, tá? Mesma coisa para o dashboard. Isso é feito apenas para você desbloquear e permitir então que seja utilizada na planilha do seu computador. Clica duas vezes sobre ela. Ela vai com duas licenças de uso. Pode usar em até dois computadores. Se você tiver uma rede, pode colocar essa pasta do banco de dados, do BD, pode colocar em algum local da rede e daí você vai poder usar essa mesma base de dados em até dois computadores. Então quando abre ela vai aparecer, você não fez login do sistema, você vai ter recebido duas licenças, você vai colocar uma delas aqui, tá? Uma delas em cada um dos computadores. Clica em salvar. E ele vai pedir apenas uma vez. Feito isso, clica em sair e pronto, ele não vai pedir novamente. Agora o ajuda. Ele vai estar aqui nesse botão, no manual aqui em cima, nesse link aqui. Ou também nesse botão que também vai dar no mesmo local. Então, clica aqui no manual, onde você vai ter o manual completo de uso. Caso você não tenha o Access, pode clicar aqui e baixar também o driver do Access no seu computador. Feito isso, como você pode notar, ele tem uma aparência aqui toda de sistema. Então, os botões padrões Excel não vão aparecer. Vão aparecer apenas os cadastros do sistema, todos os lançamentos do sistema, os relatórios, tudo aqui. Então, primeiramente, você vai ter esses botões, salvar e listar, que são utilizados em todos os cadastros e também nos relatórios. E é bem fácil de operar e ela permite, inclusive, o lançamento em lote de informações. É claro que aqui tem dados, tá? Eu já coloquei dados nela, mas quando ela vier vazia, quando ela vai para você, ela vai vir vazia, sem informações, aí você vai lançando. Então, em animais, você vai ter aqui todas as informações. Vamos começar pelos cadastros secundários. Primeiro, você precisa cadastrar antes de cadastrar aqui, tá? Então, por exemplo, tipo de animal. Aí você vai cadastrar aqui. Bezerro, bezerra, novilha, garrote, boi, touro, vaca. Pode colocar o nome do animal aqui, o tipo de animal que você tiver aqui, tá? Se eu botar um novo animal aqui, por exemplo, um novo tipo de animal, teste, ele vai aparecer aqui, inserir ao lado. Todos os cadastros funcionam da mesma forma. Quando eu inserir uma informação, eu nunca coloco o ID, tá? Porque o ID, ele vai buscar automaticamente do banco, ele vai preencher o próximo que nós temos aqui. E daí, ele vai colocar aqui o inserir ao lado automaticamente. Quando eu clicar em salvar, ele vai vir que vai inserir, então, o próximo. Aqui ele pulou para o 9, porque eu já tinha um de teste. Se eu vir aqui e inserir mais um, ele vai aparecer, então, o 10. Cliquei em salvar, ele vai mandar para o banco. E está ali, salva a informação. Se eu quiser excluir alguma informação, eu mudo aqui, vou em ação e coloco em excluir. Clico em salvar novamente e ele vai salvar no banco. Toda essa informação está salva dentro do banco de dados, tá? Vamos botar aqui, ó, outro nome. Por exemplo, vou clicar aqui, ele já apareceu como alterar, porque já tem código. Então, ele apareceu como alterar. Quando eu clicar em salvar, ele vai salvar no banco de dados, coloco em maiúsculo, e ele salva lá no banco de dados. De novo, vou voltar como estava antes, vou excluir esse daqui, então. E está pronto, tá? Então, é só isso. Quando eu quero incluir, é só inserir uma linha abaixo, ele já vai aparecer inserir, clica em salvar e pronto. E pode colocar quantos você quiser de uma vez só, não tem importância nenhuma. Então, tipo de animal. Você tem o tipo de receita. Então, mesma questão, eu coloquei aqui, por exemplo, venda de animal. Mas, claro, se eu quisesse colocar qualquer outra coisa aqui, poderia colocar aqui, clicar em salvar. Ele vai criar mais um tipo de renda aqui também, que você vai ter esse lançamento também, tipo de receita. Aqui em tipo de despesa. Mesma questão, aqui tem salário, medicamento, vacina, transporte, veterinário, por exemplo, né? As despesas que você vai ter aí na tua fazenda. E daí você vai colocar os outros tipos de despesa que você tem aqui. Muito bem. Medicamentos. Os tipos de medicamentos. Você vai preencher os medicamentos todos que você está aplicando. Medicamento, vacinas e tudo mais. Tem os pastos. Os cadastros dos pastos. Pasto norte, sul, leste, oeste. Você vai colocando o nome dos pastos aqui que você chama para depois aplicar nos animais e dizer que pasto aquele animal está. Causa da morte. Você vai gravar aqui, então, quais são as causas das mortes que tiveram nos seus bovinos. Pode colocar eles aqui. Status do animal. Ativo, morto, abatido, vendido. Para colocar no cadastro também dos animais. Então, tudo isso aqui é secundário, cadastro secundário. Você vai preencher antes um dos seus dados, antes de preencher esses cadastros principais. Tá? Precisa dessas informações para depois preencher lá. Raça. Você vai botar todas as raças. Angus, Braum, todos eles você vai colocar aqui, tá? As raças dos seus animais. Origem. Se foi compra, se foi nascimento, se foi uma troca para um outro animal. Então, você vai colocar aqui a informação à origem daquele animal. Ok? Feito isso, então, nós já temos cadastro secundário. Você vai começar por esse aqui. Os secundários para preencher são base para esses outros. Agora, eu vou vir em animais, por exemplo. E aqui você vai colocar o brinco do animal, que é a identificação principal do animal, né? Vai colocar ele aqui. Qual é o lote que ele pertence. Vai colocar se ele está ativo, a situação, que é aquele cadastro de status que a gente viu ali antes. Ativo, morto, abatido, vendido. Vai colocar qual é o pasto que ele está. Como os pastos já estão cadastrados, já vai aparecer aqui. O tipo dele, como está no tipo lá também de animal. Vamos dizer aqui. Você vai colocar aqui, ser macho, ser fêmea. Tá? Vai preencher. Vai preencher qual é a raça do animal. A data da desmama. A origem dele, se foi nascimento, se foi compra, troca. Como você quiser. Coloca, preencha aqui. Aqui ao lado, data da compra. Então, quando ele foi comprado, por exemplo. A data do nascimento. Barra 23. Vou botar a idade dele. Vai preencher automaticamente a idade, tá? A idade ele vai preencher automaticamente quando salvar. Aqui você vai botar o peso dele. Aqui ao lado, você vai botar a descrição dele. Um nome para ele, por exemplo. Pode colocar um nome para ele. Aqui, se você tiver o brinco do pai e o brinco da mãe, você pode preencher também. Aqui vai aparecer só os machos e aqui só as fêmeas. Aqui a data da entrada dele, então. Pode botar uma observação, se quiser. E aqui você vai preencher também a causa da morte. Se aparecer, se tiver a causa da morte, se tiver morrido. Então, você vai colocar aqui. Doença, aborto, causa externa. Você vai colocar aqui a data da morte, ok? Clica em salvar. E pronto. Está ali a informação, tá? Ali lembrando que é a causa da morte. Ali se você vender ele ou outra coisa assim, status ativo. Você vai mudar ele aqui, né? Morto, abatido, vendido. Tá bom? Então, está aqui preenchido. Muito bem. Então, continuando, nós temos esse cadastro de animais, que você já viu como cadastro. Bem fácil, né? Clientes. Em clientes você vai ter todos os clientes cadastrados. Você vai cadastrar os seus clientes. Nome, CNPF, CNPJ, o e-mail, o F, endereço. Todas as informações dos seus clientes. Fornecedores. Mesma situação. Todas as informações dos fornecedores, para ficar fácil de você localizar qualquer um deles. E aqui em lançamentos, você vai fazer os lançamentos que são as movimentações que você vai ter. Por exemplo, despesas. Daí você vai vir aqui e colocar a despesa, por exemplo, com veterinário. Qual é o fornecedor que fez a ação, né? Qual é o valor que foi no veterinário. Qual foi a data que foi feito o gasto. A data do pagamento. Ele também vai ter esse controle dos pagamentos aqui também. Clique em salvar. Ele vai inserir, então, essa informação. No momento que eu faço um pagamento, também é só preencher aqui e clicar em alterar, em salvar. E pronto, ele já vai preencher. Só tem que ter aqui, claro, ele preenchido, né? Cliquei em salvar. Ele vai trazer, então, a informação ali, salvo, colocando a data ali também, tá? Muito bem. Aqui em aplicações, você vai ter as aplicações, então, os medicamentos. Se for um medicamento, se for um vermífago, uma vacina, tá? Então, você vai colocar aqui, que é daquele cadastro de sanidades e medicamentos. Vão aparecer aqui quando você preencher, tá? Você vai colocar o animal, o status dele, né? Se foi concluído, pendente ou concluído essa aplicação. A classe do medicamento. Você vê o medicamento, vacina, o vermífago. Vai colocar ele aqui, preencher ele. A unidade dele. A data que foi feita é a quantidade. E vai salvar. E aqui você vai ter a aplicação de todos os medicamentos. Mudando aqui, então, você tem em disseminações. Inseminações, você vai colocar o brinco do animal, que foi inseminado. Vai colocar aqui a data. Se está em processo, se foi concluído. Se efetivou sim ou não. E aqui a data da cria. Quando foi criado e se deu a quantidade de crias. Um, dois, quantos forem, você vai preencher aqui, tá bom? Então, o controle de disseminações está aqui também. Além disso, você tem o controle de peso dos animais. Você vai simplesmente colocar o animal. Vai colocar a data em que foi feita essa pesagem, né? Por exemplo, o 19 do 5. E vai colocar o peso do animal aqui, certo? Então, você vai colocar aqui o peso do animal. Vai clicar em salvar. E aqui você vai ter um controle do peso de todos os animais da sua fazenda. Receita. Você vai ter a receita de vendas, por exemplo. Vai botar a data que foi feita uma venda. Vai botar ali qual é a situação da receita. Qual é o tipo da receita, por exemplo. Qual é o cliente que fez aquela compra. O número de pedido, caso você tenha. Número do lote. A descrição. Daí você pode colocar, descrever alguma coisa a respeito. Venda de bovinos, qualquer coisa. Você vai dizer quantos que foram, né? O valor unitário. Ele vai colocar aqui o valor unitário e o valor total. Já vai multiplicar aqui automaticamente também. Tá? E aqui você vai colocar o vencimento. Quanto que é o vencimento. Se já foi pago ou não. Clica em salvar. Vai aparecer ali. Tem a data do pagamento também. Você pode preencher e controlar também. Essas, os pagamentos dos seus clientes também. Feito isso tudo, então a gente aprendeu os cadastros secundários. Os cadastros principais. E aqui os lançamentos das informações. De despesas, de aplicações, de menseminações, de peso, de receitas. Além disso, você tem aqui os relatórios. Que vão estar nesse canto. Tem muitos relatórios. Esses são só os relatórios de cadastro. E esses são os relatórios de movimentação. Então, tem dezenas de relatórios aqui. Vou colocar aqui em animais, por exemplo. Você clica sempre em listar. Então, no botão listar, ele vai trazer a informação do banco. Vamos ver, eu vim aqui em animais. Cliquei e apaguei qualquer coisa. Clico em listar, ele vai retornar a informação que eu tenho no banco de dados sempre. Mesma coisa para os relatórios. Então, eu vim aqui em animais. Cliquei em listar. Ele vai retornar tudo que você tem no banco de dados. Inclusive, você pode imprimir isso aqui e gerar ele em PDF, por exemplo. Ele já vai gerar para você automaticamente. Então, se eu vim aqui em gerar, vou botar aí na área de trabalho. Gerar ele em PDF. Ele vai gerar esse arquivo para você. E daí você vai poder, ó. Vai poder olhar esse relatório, exportar, mandar para alguém também. Voltando para cá, então, você pode também exportar esse relatório. Eu quero exportar esse arquivo todo. Exportar esse relatório inteiro. Clica em exportar, ele vai gerar uma planilha separada, olha só. Separada do Excel, somente com aquela informação. Nota que agora você não tem mais as informações ali da planilha, né? Os botões. Porque ela está totalmente separada. Então, você pode fazer o que você quiser com isso aqui. Fazer relatórios, análises, mandar para alguém. Não tem importância, não. Voltando para cá, nós temos ali causa da morte. Então, quantos que a gente tem por causa da morte? Ativo, morto, abatido, vendido. Vai aparecer aqui os animais, por status dele. Nós temos aqui também clientes. Cadastro de todos os clientes. Cadastro de todos os nossos fornecedores. Medicamentos. Sempre clicar em listar. Vai aparecer aqui, você vai colocar o período que você está querendo olhar a aplicação, né? 1 do 7 até 31 do 12, por exemplo. Você vai vir aqui, preencher, clica em listar. Ele vai retornar a informação, todos os dados de medicamentos que foram feitos ali. Por medicamento. Aplicações. A origens. Foi por compra, nascimento, troca. Mesma coisa. Clica em listar. Ele vai aparecer aqui para você. O pasto. Quantos animais você tem por cada um dos pastos? Raça. Quantos animais você tem por raça? Sanidade. Então, relatório de sanidade. Quantos que foram feitos a aplicações de medicamento, vacina e vermífago no período ali, né? Estados animal. Ativo, morto, abatido, vendido. Tipo de animal. Então, quantos que você tem de bezerro, de bezerra, novilho, garrote, boi, touro, vaca. Lembrando que isso é a partir dos cadastros secundários que já vão estar ali, né? Por isso a importância deles também. Relatório de tipos de despesas. Salário, medicamento, vacina, transporte, veterinário. Então, todas as suas despesas que foram feitas aqui vai aparecer. Tipo de receita. Também a mesma questão. Vai aparecer todas as vendas. O total das vendas que você teve. Todas as vendas que você teve, né? Quantidade, o total. E aqui ao lado você vai ter ainda as movimentações. Então, por exemplo. Aqui você vai ter o relatório de todas as aplicações que foram feitas entre 1 do 7 e 19 do 7. Vai aparecer aqui então, para você, mesma situação do cadastro, né? O ID, o brinco, status, classe de medicamentos, suas informações. Pode exportar, imprimir, já que você quiser. Clique em despesas por fornecedor. Vai aparecer todas as despesas, então, para cada um dos fornecedores por gastos nos últimos meses. Então, vai aparecer os gastos por mês ali. Vai aparecer aqui o nome do fornecedor. Quanto que eu tive de gastos em janeiro, em fevereiro, em março, em julho, agosto. E por aí vai o total. Isso dentro do período que eu coloquei aqui. Daí você tem a situação, se você quer só em aberto, ou você quer todos, só os pagos. Você pode vir aqui, selecionar e clicar em listar. Vai aparecer tudo que está em aberto, por exemplo, que ainda falta pagar. Tá? Por exemplo, ainda falta pagar. E tudo que está em pagos, somente pagos. Ou somente... Ou todos, né? Para saber todos os gastos que você teve, todas as despesas que você teve ainda. Tá bom? Você pode clicar ali. Seleciona e ele vai retornar para você, então, todas as suas despesas. Feito? Muito bem. Nós temos também a despesa por mês. Vai aparecer o que foi a despesa. Com medicamento, salário, transporte, vacina, etc. Mesma situação, basta clicar em listar e ele vai retornar, então, quanto você teve de despesas para cada um dos meses, para te ajudar a controlar, ter uma análise melhor dessa informação. Inseminações por mês, quantas que você teve, né? E se efetivou sim ou não, pode selecionar, se foram só as que efetivaram, as não efetivaram, ou todas. Pode olhar e saber quantas foram feitas por mês. Medicamentos por mês. Quantas aplicações de cada tipo de medicamento eu tive, em cada um dos meses. Indicação, né? Vacina. Mortos por mês. Quantos animais mortos você teve? Por tipo da causa, né? Por aborto, causas externas, doença, etc. Vai botar ali, vai aparecer ali. Pesos. Então, aqui você tem um relatório de todos os pesos. Então, todas as medidas, todos os pesos que foram tomados em um determinado mês, por exemplo, período, né? Pesagens por mês. Aqui você vai ter o peso total dos animais ao longo dos meses. Então, vai aparecer o animal e quanto que ele estava pesando e quanto que foi pesando ao longo dos meses. Se ele está ganhando peso, está perdendo peso. Tem vezes que pode ter aqui, ou teve duas pesagens, então tem que ir lá e dar uma ajustadinha, né? Porque deu R$1.530. E por aí vai, você vai, então, ajustando eles aqui. Muito bem. Aqui em receitas por cliente, você vai ter, então, aliás, por tipo e-mails, vai aparecer aqui, então, as receitas por tipo, né? Então, se tivesse várias receitas, ia aparecer todas as receitas aqui, por tipo. Você tem ainda a receita por cliente. Então, todos os nossos clientes e quanto que tiveram de receita. Então, qual o nosso maior cliente, quanto que comprou em cada um dos períodos ali também. vai aparecer aqui para você. Em resultado, você vai ter, então, o que nós tivemos de despesa e receita ao longo dos meses. Então, por exemplo, aqui, ó. Nós tivemos essas despesas e tivemos essa receita. E aqui no total, ele vai te dizer já o total reduzindo um do outro. Tem 42 mil menos 3.135 mil, 38, 865 e por aí vai. Muito bem, então, mostrar aqui todos os relatórios. Vocês foram todos os nossos relatórios. Você tem ainda o dashboard. Vamos mostrar depois. Você pode também ajustar. De repente, uma coluna ficou muito estreita. Você pode clicar nesse botão em qualquer lugar, relatório, qualquer um. E pode vir aqui e ajustar o tamanho, a largura deles, ou a altura da linha também. Aliás, só a largura aqui das colunas, você pode mudar ela aqui, tá bom? Clica aqui novamente em exibir barro ocultário. Ele vai voltar, então, ao tamanho que estava antes, o tamanho e formato do sistema. Você tem ainda o local do banco de dados. Caso você queira botar em rede, basta pegar aquela pasta BD que a gente viu antes e colocar em algum local na rede. Então, essa pasta BD que nós temos lá na área de trabalho, onde a gente instalou, essa pasta BD aqui, você pode colocar em algum lugar na rede, uma rede local. E daí, basta clicar aqui nesse botão, local do banco, clica em alterar local, vai selecionar o arquivo, bdh.acdb, esse daqui. Clica em salvar e pronto. Agora, o sistema vai estar trabalhando com esse banco de dados, que, por exemplo, vai estar numa rede. Basta fazer isso nos dois computadores e todos os dois vão estar trabalhando com o mesmo arquivo, bdh.acdb, ou seja, vão estar gravando, consultando, inserindo, alterando dados, todos a partir do mesmo local. Além disso, você tem o botão de backup. Clicando no botão de backup, ele vai pegar toda essa planilha, todos esses dados que nós temos aqui e vai gravar dentro, então, daquela pasta de backup. E você tem também o dashboard. Quando clica no dashboard, ele vai aparecer, então, essa aparência aqui que você vai ver, uma outra planilha que ele vai abrir. É sempre bom trabalhar com as duas separadas para não ficar pesado aí. E dentro dela, você tem o dashboard que vai mostrar aqui a quantidade de animais, o peso total dos seus bovinos. Você vai ter aqui também a quantidade total de vendas, as despesas que você teve, as vendas totais, então, você vai ter todas as vendas por mês. As despesas por mês. Você vai ter o top 10 clientes, valendo do maior para o menor. Você vai ter também a quantidade de animais por raça deles. E top 10 despesas, então, por salário, vacina, medicamento, veterinário, transporte, o que mais você gastou. Além disso, você pode também filtrar eles aqui, por mês, por trimestre, por ano, e verificar e fazer essa análise também, verificando, de repente, apenas um determinado mês, e aí, analisando aqui os top 10 clientes, despesas, peso total, quantidade, esses dados a partir de um único mês. Ok? Então, ele vai filtrando para você ali. Ok? Voltando ali, ele volta como estava antes também, e daí você pode fazer essa análise também, diretamente no dashboard, tendo ali o controle dos seus animais. Mesma situação aqui também, caso você queira mudar o local do banco, basta clicar na engrenagem e selecionar aqui em alterar local, e ele já vai para aquele outro local. Quando você clica no dashboard, basta clicar em listar, ele vai atualizar, então, com as informações que você tem do teu dashboard. Então, é isso. Para adquirir esse sistema, você pode clicar no link que está aqui embaixo na descrição. nós damos todo o suporte, você paga apenas uma vez, você vai poder baixar ela durante um ano, então, todas as versões, você pode baixar ela, mas ela também não vai vencer, vai poder utilizar ela para sempre, aí, com você, e nós damos também sempre todo o suporte e garantia. Demitimos nota fiscal, e pode entrar em contato sempre que precisar de algum suporte, ou tiver qualquer dúvida a respeito. Tá bom? Além disso, você precisa da internet, vai precisar da internet para validar a tua licença, então, toda vez que você abre a planilha, vai precisar de internet para utilizar essa planilha também, tá? Então, fica essa informação também, de repente, você vai precisar de internet aí na tua fazenda para poder utilizar essa planilha. Tá bom? Então, é isso. Para adquirir, o link está aqui embaixo na descrição e qualquer dúvida pode entrar em contato também com os nossos canais de atendimento. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.